Pessoal, estamos aqui na UEP TV para falar da portaria 1314 da Justiça do Trabalho, que alterou algumas modificações na questão do COVID, questão de afastamento, tá? Então, para você, empregado, é bom saber que a partir de agora, a contagem de afastamento, ela é cinco dias, caso você não tenha nenhum sintoma e não está fazendo uso de medicação, mas para você retornar ao trabalho, você tem que fazer um exame de testagem negativo para COVID, aí você pode voltar ao trabalho. Caso você tenha sintomas, você pode ficar, pode não, você ficará em casa por sete dias. Se no sétimo dia você não está fazendo uso de medicamento e não está com sintomas gripais e nem com febre, você pode retornar ao serviço, desde que tenha uma testagem negativa. Caso você tenha sintomas no sétimo dia, você vai ficar afastado mais três dias, então você vai ficar afastado dez dias, e lá no décimo dia, se você está sem sintoma gripal, está sem febre, você vai fazer a testagem, e caso seja negativo, você volta a trabalhar, tá? No décimo dia, estou com sintoma, você vai voltar no médico, caso tenha sintoma realmente, o médico vai te dar um atestado pelo prazo que ele acha necessário para a sua recuperação. Caso seja mais de quinze dias, será afastado pelo INSS, certo? É importante saber que a responsabilidade da empresa, a empresa é responsável pelo ambiente de trabalho, então ela é responsável pela organização da empresa para evitar o contágio do COVID que está tão alto em Araguari no momento, né? Então, se a empresa está com algum empregado com sintoma, ela tem que reportar esse funcionário para fazer o exame, seja na rede pública ou na rede privada. Caso o empresário queira que o funcionário volte o ponto antes, ele pode pagar esse exame do COVID para o empregado, estando negativo, ele poder voltar ao trabalho. Importante ressaltar para o empresário aqui, que a responsabilidade de manter o empregado com o COVID no ambiente de trabalho é dele. Inclusive, temos algumas condenações já de empresas por manter empregados com o COVID, ciente da empresa, né? A empresa ciente que o empregado está com o COVID. Inclusive, tem uma reportagem que a empresa foi condenada em 200 mil reais por manter um empregado com o COVID. E outras condenações de empregados que morreram em decorrência do COVID, que foi provado que foi adquirido esse COVID dentro da empresa. Então, a empresa é responsável por manter o ambiente saudável dentro do seu local de trabalho. Pessoal, para finalizar aqui, vamos falar a questão das grávidas, né? Não alterou nada. A pessoa que está grávida trabalhando e quer ser afastada, a empresa pode afastar ela, ela vai trabalhar em home office. A empresa vai ser responsável por dar condições de trabalhar em casa. E caso não esteja possível essa empregada que está trabalhando fazer o seu serviço de casa, a empresa tem que manter a remuneração dela sem afastamento. Ela vai ficar em casa recebendo pela empresa até o nascimento da criança e a ter condições de voltar ao trabalho.